E rapaziada, passando aqui no começo do vídeo para avisar para vocês que saiu uma paródia de Kim Possible Então vamos lá no segundo canal, o vídeo está muito maneiro, o jogo também é da hora, então corre lá E aí, beleza, estamos de volta aqui trazendo para vocês mais uma atualização Dessa vez aqui de um grande game aqui que é o My Best Ideal, versão 1.7 aí para vocês A tradução aí de My Best Ideal significa meu melhor negócio Então o jogo aí é muito legal mesmo, vocês já estão ligados nesse jogo aqui que eu já trouxe várias vezes Esse jogo aqui é insanamente bem feito O jogo tem animações, o jogo tem imagem ali estática, mas tem várias animações ali dos personagens piscando O jogo é super bem feito e muito bonito Então rapaziada, você não conhece My Best Ideal, está moscando Baixe aí no link aqui do comentário fixado E se você quiser jogar também atualização aí, você que já conhece, né, vai lá e baixa também aí para ajudar o canal, beleza? O jogo lá está com os patch lá, está com o patch de, está ligado, aquele patch do tabu Mas não tem ainda o mod passo a passo, porque não saiu ainda, eu esperei, mas está escrito lá que vai demorar umas 17 horas para sair Então eu resolvi postar aqui o jogo antes, mas se vocês quiserem, eu trago aí com o mod passo a passo Para quem acha o jogo difícil, beleza? Então o jogo é bem simples na verdade, se jogar é bem fácil, é um visual novel de escolhas e tal Então a atualização aí veio muito legal e um trama, meio de suspense assim, eu gostei bastante dessa atualização Então o jogo é incrível mesmo, beleza? E para quem não conhece aqui, ó, depois de salvar uma garota da morte certa Um jovem se encontra no céu, onde faz um acordo com a deusa lá A deusa do Love, tá ligado? Então ele acaba voltando para a terra, beleza? Ele acaba voltando para a terra e aí ele tem que Meio que usar os poderes que ela dá para ele ali Uns poderes ali Envolvendo ali, meio que cupido assim, de amor Um jogo assim, um poder meio de amor assim Mas ele aí depois acaba encontrando outra deusa Que eu acho que, se não me engano, é meio que a deusa da Tá ligado? Da morte, né? Meio que a deusa da morte E ali ela dá um poder ali para ele, meio sombrio E você tem que evitar esse poder, cara Você tem que evitar, tem que usar o poder ali da deusa do amor Então é isso aí O jogo é muito da hora Então se vocês quiserem baixar, tá aí, já falei Então o jogo está traduzido em português E está com o mod, está com o que mais? Ah, acho que é só isso mesmo Está só com o mod Tabula, beleza? Então o jogo é muito da hora Recomendo demais Então é isso aí, já falei bastante do jogo O jogo é sinistro Então se você quiser baixar, tá aí Então tem o nosso Telegram, o nosso Discord na descrição aqui Ou comentário fixado aí para vocês Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo E valeu, falou, fui